Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos... E aí, DJ Caçula! E aí, DJ René! Só um pouquinho de puraria! Senhoras e senhores, venho pedir encarecidamente que tire as crianças da rua, porque esse é o baile da Zimba! A Zimba! Aê, aê, aê! Vem no trepa, trepa, roça, roça Pô na xerequinha da mina que é faixa rosa Vem no trepa, trepa, roça, roça Pô na xerequinha da mina que é faixa rosa Zimba! Onde a putaria rola? Zimba! Tô rodeado de gostosa Zimba! Onde a putaria rola? Zimba! Onde a tu de gostosa? Vem no trepa, trepa, roça, roça Olá sherek, olá sherek, olá sherek Me não trepa, trepa, rifle, ar contacts Hoje o pote é solteiro, eu tô daquele jeito, ligando pra Norte Hoje o pote é solteiro, eu tô daquele jeito, ligando pra Norte Na Zimba é assim ó Me traz MD e bala, me traz MD e bala Que hoje eu vou empurrar, tropadão nessa cavada Me traz MD e bala, me dá MD e bala Que hoje eu vou empurrar, tropadão nessa cavada Que hoje eu vou empurrar, tropadão nessa cavada Aê René! DJ René e DJ Carlos Só um pouquinho de putaria Diba 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 Diba